Dezenas de passageiros ficaram feridos nesta segunda-feira em um voo da Aérea Europa, que teve que fazer um pouso emergencial no Brasil. O avião Boeing 787-9 Dreamliner, com 325 pessoas a bordo, fazia o trajeto Madrid-Montevidéu, mas teve que aterrissar em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, após enfrentar uma forte turbulência. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, várias ambulâncias foram mobilizadas, 40 passageiros foram levados para hospitais e clínicas da cidade, para tratar escoriações e pequenos traumas. Entre os feridos estão cidadãos da Espanha, Argentina, Uruguai, Israel, Bolívia e Alemanha. Em maio, um britânico de 73 anos morreu e vários passageiros e tripulantes sofreram ferimentos quando um Boeing 777, operado por uma companhia de Singapura, passou por uma forte turbulência. Em maio, um britânico de 73 anos morreu e vários passageiros e tripulantes sofreram ferimentos quando um Boeing 777, operado por uma companhia de Singapura, passou por uma forte turbulência em um voo de Londres e foi forçado a fazer um pouso de emergência em Bangkok. Uma semana depois, 12 pessoas ficaram feridas durante uma turbulência em um voo Boeing 7879 da Qatar Airways de Doha para a Irlanda.